Michelle Bolsonaro foi cobrada para dar explicações sobre o sumiço de móveis no Palácio Talvorada E ela aproveitou a situação para dar uma desculpa super esfarrapada e para cutucar também a Janja Michelle falou que os móveis que sumiram na verdade eram dela, que ela trouxe do Rio de Janeiro para Brasília Uma desculpa muito esfarrapada que pelo menos para mim não colou Só que eu não sei se vocês repararam, mas ela culpou o Bolsonaro Porque ela falou assim, olha, toda essa confusão foi provocada pela falta de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula Só que não aconteceu transição por culpa do próprio Bolsonaro que não quis Então ela joga a responsabilidade no colo do marido tentando lucrar politicamente Isso sim que é uma chifrada Na sua opinião, a desculpa de Michelle foi boa ou foi uma desculpa esfarrapada? O que você acha dessa polêmica da compra dos móveis caros pela Janja? Deixa o seu like se você concorda comigo que a Michelle deu uma desculpa horrível e se inscreva no canal Tem todo esse burburinho a respeito do desaparecimento de móveis do Palácio da Alvorada O governo Lula chegou e encontrou uma situação caótica O Palácio da Alvorada estava completamente destruído pelo mau uso de Bolsonaro e Michelle Porque eles são porcos, na verdade são neandertais O Bolsonaro, a gente ficou sabendo que ele arrebentou a adega de vinhos do Palácio da Alvorada Porque ele queria pegar um vinho e a Michelle trancou com um cadeado Uma coisa assim, pessoas que não tem a mínima classe, requinte pra ocupar um Palácio Talvez eles dormissem no chão Vai saber como era a intimidade de Bolsonaro e Michelle? Pessoas que eu acredito que não saibam comer de garfo e faca O governo identificou mais de 200 móveis que estavam faltando E agora nós temos 83 móveis que simplesmente desapareceram E o governo ainda não conseguiu encontrar Isso é muito estranho, pessoal, porque todo móvel público, todo bem público, utensílio público Ele é etiquetado Se você trabalhou no repartição pública ou estudou numa universidade pública Tudo lá, cadeira, lousa, pagador, tem lá etiqueta Na época que eu estudava na Universidade de São Paulo, tudo era público Até os computadores que os docentes compravam Eu lembro de uma professora minha que ela tinha um Macbook comprado pela Universidade de São Paulo Tinha lá a etiqueta do Macbook Eu não sei pra que ela precisava de um Macbook Porque a aula dela era pife E as pesquisas dela eram mais lixo do que a aula que ela dava Mas enfim, isso é outra história E aí a Michelle começou a falar nas redes sociais Que os móveis, na verdade, eram dela Que ela levou os móveis do Rio de Janeiro A pedido da filha Laura para Brasília E que ela usava até mesmo os próprios lençóis Para as acomodações presidenciais e das visitas Uma desculpa que não cola E Michelle não tem que ocupar esse posto Agora, ela está fazendo isso para lucrar politicamente E por que ela não tem que ocupar esse posto? Porque ela não é funcionária pública Ela não é funcionária pública Todo bem público, você tem um funcionário público Que é responsável por aquilo ali A Michelle não é funcionária pública Quem deveria ser o responsável? Bolsonaro e os funcionários do Palácio da Alvorada Esses móveis que sumiram Basta você rastrear pela etiqueta Está muito estranho essa história Mas Michelle, ela assume esse posto Que deveria ser o posto do Bolsonaro Para falar em nome do presidente Então ela ocupa um espaço Deixado pelo próprio marido Para lucrar politicamente em cima disso Óbvio, porque Michelle Por mais que ela queira falar Que ela não é uma figura política Ela é sim uma figura política Já que Michelle Ela é a presidente do PL Mulher E atua politicamente E aí ela começou a cobrar desculpa Seguindo essa desculpa esfarrapada De que os móveis eram dela Falando que ela tem provas Então assim Se ela tem provas Ela deveria mostrar quais são essas provas De que os móveis eram dela E outra Se esses móveis sumiram A Secretaria de Comunicação Ou seja, a SECOM Mais uma vez o Paulo Pimenta Fazendo um trabalho pífio Deveria mostrar Ó, o que está faltando é isso Tem que ter transparência Porque o Paulo Pimenta Não mostra logo o que está faltando Olha, nós não identificamos esses itens aqui Tem que mostrar Ficam fazendo ao E? Então tem que mostrar A Secretaria de Comunicação do Governo Federal Tem que mostrar Então é uma responsabilidade do Paulo Pimenta Só que depois desse vídeo postado nas redes sociais A Michelle prestou um esclarecimento Concedeu uma entrevista para a CNN Brasil E ela falou o seguinte Estou me acusando, né? De ter roubado os móveis E estão me acusando também De ter destruído os móveis do Palácio do Planal Do Palácio do Alvorada Só que os móveis já estavam deteriorados Desde a época do Michel Temer Então a culpa foi do Temer e da Marcela, né? Porque o Temer acho que dormia em caixões, né? Já que ele é um vampirão Então ele deveria ter deteriorado tudo Só que é o seguinte Se deteriorou E encontrou o deteriorado Michel e Bolsonaro deveriam ter acionado O órgão competente Sobre a curadoria E os cuidados dos móveis do Alvorada Para que fizesse o restauro E eles não fizeram isso Porque eles não tinham cuidado nenhum Com o patrimônio público E quando ela fala que Tudo que está acontecendo nessa confusão Foi por falta de uma transição Ela responsabiliza o Bolsonaro Ela não pode falar isso Ela não falou isso Como que eu posso falar? Ela não falou isso Da boca pra fora Ou sem pensar Ela falou pensado Porque o que faltou no governo Bolsonaro pro governo Lula Foi uma transição E quando ela fala Faltou transição O Bolsonaro que não quis a transição Então ela joga A responsabilidade Pra cima Do seu marido Quase que eu falo ex-marido Porque eu acho que esse casamento Deles vai acabar Vem aqui no card Pelo menos Mais uma responsabilidade Que ela joga No colo do Bolsonaro Então ela vem a público Esclarece a situação E tira o dela da reta Mais uma vez Inclusive no caso das joias No caso das joias O Bolsonaro avalia Que a única pessoa Que saiu ilesa disso tudo Foi a própria Michelle Aos pouquinhos Ela começa a consumir Lentamente o Bolsonaro E aproveitou Pra dar uma cutucada Na Janja Ela falou assim Ah, ficam me culpando, né? Mas E esses móveis caros Que querem comprar, né? Porque falam Que são humildes Mas na hora Querem comprar móveis caros E essa situação Por que que aconteceu? A Janja Ela gastou Algumas centenas De milhares De reais Comprando móveis novos Para o Palácio Da Alvorada Isso gerou Uma polêmica Imensa Entre os comentaristas Da classe média O que seria Óbvio, né pessoal? Porque essas pessoas Como Josias de Souza E afins Eles não sabem O conceito De móveis palacianos Móveis palacianos São móveis Que precisam ter Requinte Que precisam ter Sofisticação E precisam Demonstrar Poder Nós temos Nas nossas organizações Artefatos E símbolos Que demonstram Poder Móveis palacianos Precisam disso Quando Porque O Palácio Da Alvorada Ele é uma representação Uma demonstração Do próprio Brasil Então você não pode Ter qualquer móvel Lá Você tem que ter Móveis assinados Móveis que Transmitam uma pompa E uma imponência Não é um Sofá que você compra Para sua casa Não Você vai receber Autoridades Do mundo todo Ali Então na hora Que aquela Autoridade internacional Chega na Alvorada Para ter uma reunião Com o presidente Da república Independentemente de quem seja Ele precisa ser impactado Pela força Pela pujança Do estado brasileiro Por isso que é importante Sim Nós temos Móveis Diferenciados Mas eu não vou cobrar Esse tipo de entendimento Esse tipo de refinamento Do pensamento De pessoas da classe média Que acham Que o Outback É uma comida maravilhosa Eu não vou cobrar isso Do Josias de Souza Claro que não Mas esse é o conceito Dos móveis palacianos Que a nossa Classe média Pouco entende Os nossos comentaristas Políticos Menos ainda E Michele respondeu o seguinte Perguntada se ela seria Candidata à presidência Da república Em 2026 Ela falou assim Não, não estou trabalhando Para isso Não, esse não é O meu papel Nesse momento Balela Michele está sim Trabalhando para ser Presidente da república Ou melhor Para ser candidata A presidente da república Em 2026 Ela só não vai sair Se ela não quiser Palavras do próprio Valdemar Costa Neto O boy Nesse momento Que o Bolsonaro Ainda nem foi caçado Politicamente É bom ela Colocar ali Uns panos quentes Não se destacar tanto Porque é uma questão De tempo Até o Bolsonaro Ser caçado E outra Agora Que o Carluccio Ele saiu Das redes sociais Do Bolsonaro A Michele está livre Para aquecer Porque o Bolsonaro Ele está acabado Sem o Carlos Era o Carlos Que dava a identidade Do Bolsonaro E essa identidade Do Bolsonaro Dada pelo Carlos Não comportaria Ele ser Um cabo de votos De Michele Não haveria espaço Para Michele Desabrochar na política Com a identidade Dada pelo Carlos Mas agora Que o Carlos Abandonou o Bolsonaro Ela pode prosperar Alguns estão falando Que é uma chantagem Do Carlos Não é chantagem Do Carlos Porque a postura Que o Bolsonaro Tem que adotar agora Que é uma postura De submissão Diante do Valdemar Costa Neto Para continuar recebendo A grana do pele Para pagar os advogados E a postura de submissão Diante das instituições Para não ser preso É completamente incompatível Com aquilo que o Carlos Acredita Como identidade Do Bolsonaro Mas já tem vídeo No canal explicando tudo isso Link aqui no card E aí Obrigado.